Programa não recomendado para menores de 12 anos. A Hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção! Moção! Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. Moção está no ar. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do Moção. Chama da grande papai! Ai, Gabi, chega! Começou na fuleirã. A partir de agora, cê já sabe. Pode participar pelo Zap Zap, mandando sua filmagem, mandando sua pergunta ao 85... 9984-6969. Programa de hoje, atenção, mídia, pipoca e notícias chegando pra você, atenção! Moção, notícias! Em Goiânia, adolescente vira costureira graças à tesoura que médico do SUS esqueceu no bucho dela. Em Miami, em Miami, couveiro se nega a enterrar a sogra e diz que quem enterra fezes é gato. Mamãe, quem é Angelina Jolie? Angelina Jolie... Angelina Jolie... É lavandeira lá de casa. Ah, eu conheci muitos anos, começou a lavar a roupa lá em casa, eu tinha 10 anos de idade, já tô uma velha. Lavava a roupa do marrom caipirinha que só mula. Ela mora no alto do bode. Ela gosta muito de beber, de passear, de ir pra praia, de ir pra forró. E a quenga que só fica... Por trás da fama! Ai, meu Deus! Atualmente, doutor... Alô? Alô, é Ilza? É. Dona Ilza, a gente aqui do Palavra Amiga e a senhora foi solteada pra que seu telefone fique 24 horas à disposição de uma pessoa necessitada que quiser ligar pra desabafar. Não, eu não tô disponível pra isso não, porque eu pouco vim dentro de casa. Mas a senhora foi escolhida pra dar uma Palavra Amiga pra um sequestrador, um meliante, um traficante, que às vezes quer só desabafar. Eu fui escolhida? Oi? Não, mas eu não vou aceitar isso não. Pra o que é bom, não vem pra gente. Agora, pra o que é ruim, vem. Eu não quero, eu não vou, eu não vou ser, eu não vou aconselhar ninguém. E se for pra esses meliantes, sequestrador, batedor de carteira, falar sobre claca? Faz com seu pai, eu... Rapaz, quem tem falando vai tomar no c... Quer falar, fala a verdade, cara da c... Ei, cidadão, você acabou de desacatar uma autoridade, tá ouvindo? Ai, cidadão, você sabe quem tá falando? Isso não é um c... Meu nome eu não digo não, agora o seu deve ser pastorador de claca. Mas quem tem falando vai tomar no c... Aí mesmo. Esse pai tá embriagado todo. Será, mamãe? Tchau, uau, 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 almoção. O oferecimento, Betvip! Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga, ok? Eu disse, se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Daqui a pouco, já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga, ontem mesmo eu falei pra você. Que o que rola entre a gente, ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente... Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga. Betvário, meu Deus, eu só falho. Eu disse, se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Ei! Daqui a pouco, já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você. Que o que rola entre a gente, ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém, ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. É tu falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Diz alguma coisa. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô deixando você. Diz alguma coisa, por menor que seja, agora porque eu tô querendo saber. Se eu fiz alguma coisa, por pior que seja, é melhor me deixar do que me perder. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô querendo saber. O que aconteceu com a mulher que eu amava, quem é você do outro lado da cama? Que hoje me olha sem uma palavra, não vem dizer que eu tô fazendo drama. Eu já cansei desse teu jogo sujo, o teu capricho é me ter na mão. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô deixando você. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô querendo saber. Se te fiz alguma coisa, por pior que seja, é melhor me deixar do que me perder. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô querendo saber. O que aconteceu com a mulher que eu amava, quem é você do outro lado da cama? Que hoje me olha sem uma palavra, não vem dizer que eu tô fazendo drama. Eu já cansei desse teu jogo sujo, o teu capricho é me ter na mão. E você, mãe, eu não mereço tudo, o que você faz com o meu coração. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô deixando você. Diz alguma coisa, por menor que seja, agora, porque eu tô querendo saber. Eu vim até apaixonar. O fenômeno está no hora. Bicadinha, como são... Eu quero ver o meu papo. Exatamente, Doutor. Liga lá. Eu vou começar bem, imagina, porque... Alô. Alô, é quem que tá falando? Por quê? Não, é porque eu tava querendo falar aí com o Cerezo. Quem? Com o Cerezo, ligado pra... É o Cerezo, é o que que tá falando? É. Pronto, Cerezo, é um remédio. Você ligou pra cá encomendando, pedindo. Eu tava querendo saber se tu ia passar agora, porque daqui a pouco eu vou fechar. Eu não pedi remédio nenhum, não, meu amigo. É porque o senhor falou comigo e disse que ia mandar alguém vim pegar. Da onde é que você tá falando? Daqui da São João. Aonde é? Aqui, no orelhão. Que orelhão? Daqui, de frente à farmácia. Tu não ligou pra cá? Não. Ah, eu queria saber, né, Cerezo, porque o senhor ligou, eu fui na confiança, separei os remédios, né? O que é que eu tô falando? Olha, foi pedido aqui, sua mãe tá doente, é? Com o que é que eu tô falando? Não é com o Jair, homi. Quem Jair? Jair aqui da farmácia, olha. Foi pedido aqui, o sulfato do pó da Macaiba 15%, foi você? Ah? Um giro de sulfato ferroso? Não. Uma liga de soro? Não. E um anticoncepcional, foi você? Não. Ah, Maria, e agora? Você tá muito mentiroso, rapaz, que aqui não tem nem um Jair, nem uma farmácia aqui, não. Não, porque eu trabalho é farmácia, eu não sou dono, não. Qual farmácia? Farmácia, droga, droga. Você tá mentindo, seu carro, você é vergonha. Tô não, rapaz, você falou comigo, sim. Ligou pra cá, encomendou os remédios, disse pra eu deixar isso aqui, que ia vir alguém pra casa outro dia. Que remédio, cara de tal... Ah, tio, o que é que eu faço aqui com a injeção? Soque no seu... Você quer mais, seu cachorro? Ah, Maria, a gente pode me ajudar esse povo. É que é só o que tu fazer, malandro. Maconheiro, cê é vergonha. Ah, pois deixa eu encossar a sua cabeça, que cê tá cheio de piolho, daqui eu tô vendo. Pô, você vai encossar o c**** do cão, a cara de c**** do cão, infeliz. Vai ligar pra boba ferendo a mal do suado. Ah, mas é a fumada pros piolhos. Os filhos da peste. Ah, sim, cê não vai curar nunca, seu amorróia. Corra em morróia, sabe quem tem? Ah. É você, bota uma b**** bem grande do jegue no seu c****, seu fala da p****. Peraí, eu quero só ajudar você, eu sou balconista. Coisa que você é nada, só um ferragão. Liga pra casa dos outros, tá preocupando os outros. Quando se preocupa, não, eu não dou três meses pra você morrer, fica bom. Ah, pros infernos, homem. Aí é demais, lu. A hora do moção E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra do dia difícil, aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Eita, pra igual lugar, a favorita Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra do dia difícil, aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra do dia difícil, aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Xau, ó, 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 Bússia Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tem motivo Depois que tu foi embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque Teu jeito de amar E ô porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Nós nenhuma dela, a chiato da minha cabeça Me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela Tira o Felipe da cabeça Ninguém tira, viu? Felipe Amorim, caiu DJ Balança, senhor Felipe Amorim Joga mais RSQ Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas é sem motivos Depois que tu foi embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque, o teu jeito de amar Ah, ah Ah, ah E porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela tira tudo da minha cabeça E porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei um litro, arroba, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo da minha cabeça Felipe! Nada tira ela da cabeça Vamos continuar beijando, cara É tão fácil, hein? Vai, essa mistura! Felipe! Chama, vai! O Fernando está no ar Signo de hoje Libra O arquiteto de casa de João de Barro Marcos Palmeiro Assim como a encantadora de cobra Gretchen São Libraninos Palavra-chave Gaieto Tira gosto light Caroço de jeca com mosquito Número para hoje 78 Pra lembrar quantas vezes por minuto Um bebinho aperta a sua mão Sua cor é Roxo, remédio pra bicheira Anjo de hoje Miguel, esse anjo Vem de lugar em fila do SUS Espalha sua vaqueira em elevador E ajuda a achar dinheiro em bolso de calça No amor No amor Mate sua dúvida Contrate um detetive E descubra logo o que é cor Frase do dia Vamos beber Porque comer engorda Nacília É a última série Pra sair dos bailas Ai é Oi É Nacília que tá falando? É Ô Nacília É sobre a revelação Que eu fiquei de dizer a você Revelação de que? Você não tava esperando eu ligar Pra dizer a revelação? Não Que revelação? Eu não tô sabendo de que é A revelação? Testei de ligar agora Pra dizer o que é Revelação de que? Tu não lembra não Nacília Tá vendo que se encontrou E tudo aí Diz Depois tu me diz Eu digo Vou ligar Tu não tô ligando Pra dizer a revelação Eu não Quem tá falando? Ó Eu posso dizer Que é a revelação? Pode É porque foi revelado Aqui pra todo mundo Que teu apelido É meia noite Né? Não É da sua mãe Tu não é a última Sai dos bairros É meia noite É da c*** Da sua mãe Que você não tem que fazer Pra levantar a trota pra cá Sem a respeito Sem vergonha Vai trabalhar em algum lugar Cachorro safado Viu? Já tô deu outra revelação É você? Não Vai dar c*** Pra sua mãe Que ela não deu educação Quando você nasceu Cachorro Minha noite? Eu pensava que quando nasceu Dava leite Exatamente doutor Exatamente doutor É da graça a Deus É ter pão pro carro Oi Oi Eu vou levar essa revelação De meia noite Pra internet Viu? E eu vou levar pra delegacia Pra saber quem é você Agora prometa ao delegado Que você não vai lidar mais Pra mim não Quem tá ligando pra você É o cabrão Que é o acachorro da sua mãe Que lhe pariu Aquela vagabunda Que pariu Um cafajeste Que nem você Que não tem vergonha Eu tenho outra revelação Viu? Meia noite O que? Que você c*** Sua mãe anda de noite? Não Você sai tarde do bar E ainda não paga Vai tomar em seu c*** Corrindo sem vergonha Viado safado Minha noite? Sem vergonha Cachorro Vai ter c*** Sua mãe Vai c*** Sua mãe Que seu c*** Todo dia Seu cachorro Sem vergonha Tu já embufou De um lobisomem É noite Eu não dou nada Não É meu nome Eu tô ligado No programa Comunicação Sua casa Fica mais viva Quando a parede Ganha cor Pinta paz Pinta alegria Com hidrotintas Pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor Pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza sua vida Hidrotintas Mais qualidade Mais tecnologia Com o certificado Abrafate ISO 9001 Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Pitu Remix Pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro Geladinha na latinha De janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix Bora arrasar Com Pitu Remix Limão ou abarca Chica um pouco pra você Gostosa e já vem Grumba pra beber Beba com moderação A Hora do Moção Dentro da sua casa Cabe tanta história Tem neto correndo pra lá e pra cá Tem almoço de domingo com a família toda Ah, e claro Tem produto Maratá em cada receita que passa de geração pra geração Afinal, nós também fazemos parte da sua família Maratá Fazendo o melhor que há para você O melhor site da fuleiragem Acesse agora Moção.com.br E deixe seu dia mais alegre e divertido O quê? As notícias mais fuleiras do mundo Acesse as nossas redes sociais Nosso premiado podcast com todos os programas da temporada E as melhores pegadinhas do rádio Vá no p*** da sua mãe Acesse moção.com.br E fique em contato com Moção O rei da fuleiragem O fenômeno está no ar Moção responde Tem pergunta? Pergunta agora aqui Pra sair pra todo o Brasil No oito cinco DDD Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Arrocha no meia nove Vai a cunha Dá-lhe Moção, meu jovem O que é que eu faço? Meu marido bebe muito Como é que eu faço pra poder ele parar de beber? Me fala aí, Moção Por caridade Me ajuda, Moção Com a príncipa Deve lá o jovem Minha jovem Ai, tem gente que bebe Quer brigar Teu marido só bebe É pra esquecer Por isso que ele é administrador do grupo Se eu não lembro Eu não fiz Mas queijo Bota uma uma Se lembra que Galvão Bueno infartou Gugu morreu E Zeca Pagodinho Continua aí Firme e forte Fico adito Moção Notícias Notícias atualmente Os atuais Chegando Pesquisa mostra As coisas mais mortais do mundo Na minha opinião O que mata mais É manga com leite Ou chinela virada Isso é um perigo muito Zap Zap do Moção E agora mande sua mensagem Que eu mando um elogio Só o filé pra você Grave aqui no meu Zap É o 85DDD 9984-6969 Chama Ô Moção Manda um alô aí pra nós Aqui de Rio Verde, Goiás Meu nome é Ivan Sou muito fã seu, cara Por Ivan Portício Terrível Que descanso Goiás É o Brasil inteiro Escutando aqui a fuleiragem Ele que é administrador do grupo Quer ficar mago Mas vive mastigando Ó aí, meu nome Moção, manda um abraço pra eu Celine Um abraço pra minha mãe Célia Um abraço pro meu irmão Antônio E um abraço pra você, minha potência Cheiro bem grande Ela que é mais estressada Que motorista de aplicativo Quando recebe só um estrelinha Ó aí, meu nome Moção, meu nome é Max Moro em Buenos Aires faz 5 anos Sou lá de Natal Manda um alô aí pra minha família No Rio do Norte E se tiver número E se tiver precisando de número De argentino Pode pedir aí Pra a gente meter o cacete mesmo Tirar onda Faz pra cá meu parceiro Pegadinha com os irmãos Maricola com a querida Mariana Que de Corumburo É demais Com o Rio de Natal Tá em Buenos Aires Argentina Ele que é o leite Com o hortelã Que matou as lombrigas De Maradona Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com o índiozinho de El, só dá um giro por ali Apaguei o seu nome, tô no meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só, me fez sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai 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 fazer o pé, vou, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou. Pablo Vitor Batidão Tropical 2 Ai, 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 ai Vou fazer o pé, vou, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com o redizinho de alça, dá um tiro por aí Apaguei o seu nome, do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa o salme, vem sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai E não vou falar nada, mas haverá sinais, vida Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas minha atingida é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha, colorida e cor Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Lindo, lindo, lindo Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Mais um, mais um Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Pra trás Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira Continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando ter? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo, acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai Chama na grande, papai Chama na volta pra descer Exatamente Chama, chama É Darcy, é famosa, é raposa Eita Viu uma raposa hoje, peru? Fede que sou a raposa Não sei vida Alô, Darcy? Oi Pode falar Tudo bom, Darcy? Tudo É Darcy que tá falando? É Dona Darcy, a gente é aqui da empresa de vento encanado E foi solicitada aí pela residência da senhora Que a gente aumentasse a quantidade de vento passando pela sua residência Foi a senhora que solicitou esse serviço? Não fui eu não Mas me explique melhor, dona Darcy Pra eu entender e passar pro pessoal da técnica Assim é pouco vento A parte do vento é boreste, sudoeste, como é? Aqui, o senhor sabe que a casa não é de lado E o portão grande na frente É ventilado, sabe? Agora a gente tem um calor aqui É grande porque não chove o choveu suficiente, entendeu? Mas dona Darcy, tem outros serviços que a gente pode estar oferecendo Porque a senhora não pega a super promoção do Combo 1 Que é um tornado A senhora acha que prejudicaria a residência da senhora, um furacão, se a gente mandasse pra aí? Com certeza, olha a hora aqui Ah, mas eu tô vendo agora aqui Computador que não tá no nome da senhora, não Tá no nome expedida de raposa Minha senhora, né? Vai, dá-te a respeito e acabou com o terreno Puxa, vai Vai te fugir, caramba, que mergonha Raposa? Eita, raposa Você é brava, mulher É a melhor raposa O bruto Não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais Homem Ei, parça, ei parça, raposa, parça Que porra é essa, hein, caramba? Ah, eu vou lhe dar pra ir pra dizer ela, viu? Fada o f... Fada do f... Fada do f... Fada Que? A voz dela é tão romântica A voz dela é tão romântica Desde o fim Ninguém tem notícia de mim Apaguei minha rede social Eu tô em off emocional Não saí Ninguém me viu mais no rolê Nem com as amigas eu fui mais bebê Eu cancelei até meu 5G Pra não mandar indireta Pra eu não puxar a conversa Enquanto você me supera Eu tô aqui Com a minha saudade no mundo Sofrer sem silêncio Até enterrar esse assunto Com a minha saudade no mundo Até esquecer de uma vez Esse amor vagabundo Chorando o primeiro Pra sorrir por último Senhoras e senhores Guilherme Benuda Alô, sonor de ameaça Alô, Alacaju Alô, Alacaju Sejam bem-vindos Vamos assim, ó Desde o fim Ninguém tem notícia de mim Apaguei minha rede social Eu tô em off emocional Não saí Ninguém mais viu mais no rolê Nem com os amigos saí pra beber Eu cancelei até meu 5G Pra não mandar indireta Pra eu não puxar a conversa Enquanto você me supera Eu tô aqui Com a minha saudade no mundo Sofrer sem silêncio Até encerrar esse assunto E com a minha saudade no mundo Até esquecer esse amor vagabundo Chorando o primeiro Pra sorrir por último Chorando o primeiro Pra sorrir por último Faz barulho quem gostou Guilherme Benuda, meus amores Obrigada Tchau, uau, 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 uau O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara É um nadanzinho falando de amor Quero dizer que eu te amo, vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vem na tua cara Com alegria no coração Dentro da sua casa, cabe tanta história Tem neto correndo pra lá e pra cá Tem almoço de domingo com a família toda Ah, e claro, tem produto Maratá em cada receita que passa de geração pra geração Afinal, nós também fazemos parte da sua família Maratá, fazendo o melhor que há para você Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz, pinta alegria Com hidrotintas pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor, pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza a sua vida Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia Com o certificado Abrafate ISO 9001 A hora do moção Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Pitu Remix pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha Na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix Bora arrasar Com Pitu Remix Limão ou a barca chica Um pouco pra você Gostosa e já vem pronta pra beber Beba com moderação Agora a fuleiragem também na palma da sua mão Baixe agora no seu smartphone o aplicativo do Moção E deixe seu dia mais alegre e divertido Acesso às nossas redes sociais Nosso premiado podcast com todos os programas da temporada Além de ouvir a Moção FM E as melhores pegadinhas do rádio Disponível no Google Play e Apple Store Baixe agora e fique em contato com Moção O rei da fuleiragem O rei das pegadinhas Não tem outro igual não Ei, benito ou benita A licença que estou ouvindo O programa do Moção Super Marajoara Super Marajoara No coração do povo Super Rádio Marajoara ZYI quinhentos e trinta e um AM mil cento e trinta kilohertz Onda média ZYG três veia um Quatro mil novecentos e cinquenta e cinco kilohertz Onda tropical Online Grupo Marajoara ponto com ponto BR Emissora da rede Marajoara de comunicação Uma empresa do grupo Carlos Santos O amigo do povo Belém Pará Brasil Assista a melhor programação da TV paraense TV Marajoara Cinquenta ponto um Faz a diferença Super Marajoara Segue a líder O fenômeno está no ar E agora nós vamos falar de qualidade 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 já sabe É hidrotintas É Hidrotintas É uma indústria de tintas Com mais de quarenta e cinco anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense Com uma linha completa Para pintar sua casa Seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 E celo Abrafate Por isso Quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex Esmalte Textura Massa Tinta em pó Supercal E muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não moção Eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Respeita a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supraenda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Até no nome É outro nível Não é não? Hidrotintas É parante Bem pintada Por isso chama Chama na hidrotintas Papai Três em um Moção Em gramática O que é sujeito composto? Sujeito composto Eu vou dar um exemplo É o seguinte João tem um posto de gasolina Então João é um sujeito composto Moção O que você acha desses ratos de academia? São tudo bombados Mas não aguentam chupar um rales preto Moção Quando é que a sinceridade acaba? A sinceridade acaba Quando a pessoa diz Vamos marcar Aí nunca marca E nunca se encontra Três em um Em um O Brasil é só moção Calcinha preta Volume 11 Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Vou mudar do pronto Pra ter você Estou bolando um jeito novo Que possa te trazer de novo Pra onde você disse Nunca mais fiz Por hipnose ou sequestrada Na boa Na boa ou forçando a barra Qual é o plano pra me conquistar Eu já te rasprei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Já sei me defender Pra ter você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Eu já te rasprei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois te dizer Que amor igual ao meu não vai ter É tolice tentar me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Te convencer Te convencer Tô mudado Pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Não tem conversa não Te convencer Tô mudado Pronto pra ter você Só vou acreditar E me provar, me convencer Chama, chama! Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há, Maratá! Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião A Maratá traz o melhor que há pra você! E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o Cuscuz! Com o Flocão Maratá, você faz aquele Cuscuz ficar ainda mais gostoso Rico em ferro e vitaminas, o Flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho No café, no jantar, a qualquer hora do dia, Cuscuz é com o Flocão Maratá! Pra um dia a dia mais especial, Maratá! O melhor que há! Chama! E agora pra Pedrinha, eu vi que ela assim fez uma proposta pra eu ser amante dela Pedrinha! Nome lindo! E ela tem um momento de comer feijão gelado! Alô! Opa Pedrinha! Quem tá falando aqui é o João! Tudo bom? Que que? Qual João? Sou eu! É que eu pensei muito naquela proposta que você fez, mas eu resolvi que não vou ser diamante não, viu? Amante de quem? É, sei eu! Cê tava falando sério mesmo! E que extra diamante é essa, meu filho? Eu sei lá, diamante! Então Pedrinha, cê tava brincando, não tá falando sério não, né? E eu tô sabendo dessa extra diamante não, meu filho, tu achas, viu? Pedrinha, como é que tu quer ser minha amante, nem me diz que é feijão gelado! Vá tu, manuco, seu viado safado! Você é fresco! Vem pra cá que me mais coxou! Feijão gelado eu nunca não! Oh porro bruto! Olha que norinha! Eu não vou lutar mais de novo não! Essa feijão gelada ofende! Até mais! Chega de puna! Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe, olhe! Você não marcou comigo? Olhe, olhe! Você não marcou comigo? Não foi, meu filho? Não! Marquei com feijão gelado! Foi! Eu me lembro que eu tinha um combinado com você, meu amor! Foi! Eu tinha um combinado com você! Porque você... O negão tava com o seu c... E o sargento tava com a sua mulher! Aí o combinado foi esse, meu amor! E esse filho! Oh mamãe, chama feijão gelado! Tá bom, meu amor! Eu... O combinado que eu combinei com vocês é porque o negão tava com o seu músico! Não! Eu combinei com o feijão gelado! He, 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 he! Uhu! Uhu! A Rinali, hein? Oh porro bruto! Né? Pegada de amostra! De nóis! É! Continua fulerefe! Lá na moção FM, continua fulerefe! Lá no site, por aqui! É um K, é um B, é um Osse! Caboce! Diabo! Entenda! Vai, vai, vai! Eijão gelado, ó! Vai, 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 vai! Tchau! 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 Tchau!